Impossível comer aquele tivito, era muito grande. Bom dia, mas o dia começou e a gente vai começar a fazer o quê? Comer. A gente está aqui na La Pacífica e já são quase meio dia, na verdade. A gente morou muito no hotel, porque é uma coisa que isso vai ser. Então a gente vai comer, almoço e café da manhã. Chegou o nosso tivito, e ele é. É gigante! Graças! Muito, muito grande! A gente não sei se a gente vai conseguir comer tudo, porque ele é muito grande. Isso foi o que assombrou daquele tivito. Nós não vamos conseguir comer tudo. Impossível comer aquele tivito, era muito grande. Muito, muito grande. E aí A gente vai ficar com um se, só lembrem quando eles começam lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto